Fala galera, eu sou o Brunodos e a gente tem uma notícia urgente pra dar pra vocês Meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar Tem algumas coisas que eu quero falar nesse vídeo e uma notícia muito urgente Principalmente pra você do Volts Mas primeiro, deixa teu like aí no vídeo Se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho E vamos nessa, maluco! Muito bem meus amigos, meu Deus do céu A informação que eu tenho pra passar pra vocês aqui é muito quente Porque a gente vai ter uma definição do campeão do Gravidade Zero em 4 dias Mas espera aí, calma que tem coisa ainda pra falar O Gravidade Zero, nosso evento, ele vai terminar em 8 dias Mas na metade do evento, a gente já tem um campeão Eu vou explicar pra você e provar ainda por que Mas olha, dá uma olhada aqui antes nos itens que a gente tem diário Porque o placar atual está 53 a 52 para o Flam Então o Flam tá vencendo aí por 53 pontos Um pontinho a mais, mas embora Olhando aqui nas nossas recompensas diárias Olha só uma coisa, olha só Então ele agora meio que fez 52 pontos aí O Volts, né galera? Então vamos coletar esse item aqui que é o nosso armário Será que quando eu coletar esse armário eu vou conseguir andar com os patins? Será? Seria uma boa, eu vou colocá-lo lá na minha casa Pra ver se a gente consegue extrair algo deste armário Porque na atualização, nos spoilers, a gente viu um personagem andando de patins, né? Será que agora eu já consigo? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha lá, vamos lá, vamos lá Segura aí produção Muito bem galera, estou aqui de volta Olha o armário, olha o armário está aqui em cima Mas o cara não faz absolutamente nada E eu realmente estou sentindo falta em andar de patins nessa atualização Na atualização a gente, no ano passado, a gente conseguia andar de patins nessa pista Eu vou dar um pulinho lá e ver se depois que a gente coletou esse item Vai que chega aí, né? Olha, eu sinto muita falta mesmo aí do patins, galera Mas aqui eu acho que ele vai dar apenas um veículo É... Ou será que quando chegar ali até o topo o Zeppelin A gente vai poder andar de patins? Eu não sei Mas bora lá que agora eu vou explicar pra você Porque o Voltus tem 4 dias pra correr atrás Senão vai ter um grande prejuízo, vai perder essa competição Se vocês virem aqui no smartphone do PKXD Dá uma olhada só neste ícone aqui embaixo Onde tem a IA e este sininho Dá uma olhada, aqui são as notificações do Gravidade Zero A gente vai ter um calendário Calendário, tudo que já aconteceu aí Promete um prêmio incrível pra o time gerar mais energia A IA parece mais agitada, aconteceu isso Pontos e mais moedas Aí só a energia de Voltus e Flame pode ajudar a nossa IA a voltar ao normal A galera fazendo os desafios pra que a coisa se estabilize mais uma vez Mas olha agora Olha agora Começa em 4 dias Olha a imagem que a gente tem aqui, ó 4 dias a gente vai ter uma definição do campeão do Gravidade Zero Muito provável que seja isso, galera Até porque Lembra do item que eu coloquei há pouco tempo agora Que foi o armário Vou dar até um ok aqui, ó Galera, a gente já tem quase tudo coletado aqui, galera Olha só Só falta então O lançador de papel azul Que no caso seria azul e o vermelho pro Flame Olha, tem um, dois Caraca, moleque É o terceiro item, já é o troféu Então é realmente isso A gente só tem 4 dias e já teremos uma definição Quem é o campeão do Gravidade Zero 2022 Equipe Flame e Volts Vamos lá Volts já dei dicas pra vocês Flame já dei dicas pra vocês Mas não custa nada relembrar O minigame que dá mais pontos aqui é Até o Topo Inclusive, ele além de dar mais pontos, ele dá mais dinheiro também Assista ao vídeo que eu ensinei aqui no canal Como você chegar mais rápido lá no Até o Topo E você conseguir dobrar as suas moedas pra 1820 E chegar até ganhar Fazendo os minigames do Até o Topo Faça todos Você vai ganhar 18.200 moedas Eu vou deixar esse vídeo no primeiro comentário fixo Eu vou fixar aí Beleza? Pra vocês não terem aí Ter que ficar procurando pelo canal Então é isso, galera Vamos ficar antenado Gravidade Zero Campeão definido em 4 dias Quem será que vai ganhar? Ao que parece É o Flame Mas no ano passado Teve uma virada Não foi bem no final do evento Mas a gente teve uma virada do Volts Pessoal do Volts, não desanime Até o Topo tá aqui Vamos lá Façam seus minigames Coletem tudo que tem pra coletar E vamos aproveitar O restinho Do Gravidade Zero E olha Aqui ainda vai sair o passe do canal Então pra você ganhar o passe do canal Você precisa se inscrever E ativar todas as nossas notificações Em breve Eu vou fazer um vídeo Explicando Quando vai sair O código do passe do evento Independente se eu sou Flame Ou Volts Quem pegar esse código Vai ter A armadura nova De 2022 Gravidade Zero E todos esses itens Aqui Meu Deus Eu sempre abro ali errado Você vai ganhar Todos esses itens Aqui Beleza? Então se inscreva no canal Ative todos os sinos E aguarde Que vocês sabem Que eu não faço Em live mais Os códigos Tô soltando em vídeo Pra você não ter que esperar Uma live de duas horas Pra um código Beleza galera? Então não esqueça De deixar o like no vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Até a próxima E tchau E tchau